Ele já viu no começo do jornal a chamada e está participando, comentando que é inacreditável ver os feirantes terem que entrar na justiça para conseguir resolver uma necessidade que está tão escancarada. Acredito que eles vão conseguir sim, torço por isso. Recado do Álvaro Alfonso, em cima da discussão sobre a falta de banheiros químicos nas feiras livres de Londrina. Na sexta-feira, o Meio Dia Paraná mostrou o drama de trabalhadores e clientes. A maioria das feiras não tem banheiros químicos em Londrina. E a discussão, como o Álvaro comentou, foi parar na justiça. Giovana, em que pé que está isso? Conto, Alberto, conto tudo para o pessoal. Olha só, essa discussão já vem se arrastando há alguns anos, viu? Porque o pessoal já cobrou muitas respostas das autoridades aqui do município sobre esse problema. Mas, em meio a tantas promessas, nunca houve uma solução efetiva, de fato, para solucionar a falta de banheiros químicos nas feiras livres aqui da cidade. Na última sexta-feira, nós mostramos a fundo esse problema. Entrevistamos feirantes, o pessoal que frequenta esses locais aqui na cidade, que relataram que muitas vezes eles precisam usar esses banheiros, né? Os consumidores que vão ali mesmo rapidinho, principalmente quem tem criança, sabe que o banheiro precisa, de repente, né? Precisa usar e não tem nas feiras livres aqui da cidade. Mas esse problema, principalmente, preocupa mais os feirantes, os trabalhadores que passam horas ali no local, né? Os feirantes começam a trabalhar por volta das três horas da manhã e vão até o final do almoço, dependendo aí da boa vontade de comerciantes ou moradores, que muitas vezes conhecem esse pessoal por conta dos anos, né? De todo esse período que eles passam ali trabalhando e abrem as suas portas para que esse pessoal possa usar o banheiro das suas casas, dos seus comércios. Mas não dá para ficar só nessa dependência da boa vontade. Uma das feirantes, inclusive, contou para a gente que ela precisou se deslocar por 10 quilômetros para ir até a sua casa, usar o banheiro, porque justamente não contou, não foi possível usar um banheiro que estava ali próximo dela, né? Então, justamente para que esse pessoal não ficasse aí na dependência dos comerciantes, dos moradores dos locais ali, das proximidades das feiras, eles decidiram entrar com uma ação na justiça. Isso aconteceu no início dessa semana e o pessoal cobra que o município instale esses banheiros químicos. Nós temos um trecho da ação que destaca que o pedido é feito com urgência e que os feirantes cobram que a justiça notifique a Prefeitura de Londrina para que forneça com urgência esses banheiros químicos aos feirantes e dá também um prazo aí de até 48 horas para que o município dê uma resposta sobre a execução ou não desses serviços, se manifeste sobre esses serviços. Nós conversamos tanto com o representante da Associação dos Feirantes aqui da cidade, como também com o advogado que representa essa categoria nessa ação, né? E contou que essa ação que eles entraram na justiça se baseia justamente no direito à dignidade desses trabalhadores dos feirantes aqui de Londrina. Olha só. Mas não teve jeito, tivemos que entrar e agora que a justiça e o bom senso prevaleçam. Eu, quando estou representando o Serano, não podia me eximar dessa responsabilidade. Enquanto o poder público é fiscalizador, enquanto o poder público é regulamentador, enquanto o poder público detém todos os poderes sobre as feiras livres, então eles são responsáveis pelo mínimo de segurança, que deveria ter uma guarda municipal, por exemplo, e o mínimo de dignidade, que é ter um banheiro para os trabalhadores. Então, não é uma relação de emprego, mas é uma relação de hierarquia entre o poder público e também os feirantes. Então, assim, é obrigatório ter banheiros que eles podem ali ter muitas consequências ruins, fisiológicas. Você não pode ir no banheiro, você se segura, aquela necessidade, você tem um número de problemas, saúde, enfim. A justiça já analisou essa ação e deu um prazo de até 15 dias para que a prefeitura se manifeste e dê uma resposta aos feirantes sobre esse pedido. A defesa, o advogado que representa a Associação dos Feirantes, comentou ainda que se aquele prazo pedido na ação de até 48 horas não for cumprido pela prefeitura, não houver nenhuma resposta, eles podem entrar com o pedido com o mandado de segurança, exigindo que o município cumpra esse serviço também. Então, hoje, tem uma reunião entre as autoridades, entre os feirantes, a associação também, que vai discutir esse problema e que pode sair com uma possível solução, com o encaminhamento, a gente, claro, vai acompanhar. Nós pedimos também um posicionamento para a prefeitura para adiantar alguma resposta que eles pudessem dar, tanto para a justiça como para os feirantes hoje na reunião, mas, por enquanto, nós não tivemos nenhuma resposta. A prefeitura comunicou que esse assunto está sendo discutido e que, hoje, na reunião, eles vão dar um parecer mais efetivo sobre esse assunto. Eu lembro, Alberto, só que há uma lei aqui municipal que autoriza a prefeitura a fazer essa instalação dos banheiros químicos nas feiras, mas ela autoriza e, por isso, ela não garante o serviço. E é justamente isso um dos motivos que levou os feirantes a entrar na justiça para tentar garantir a instalação de banheiros químicos nas feiras aqui realizadas na cidade. A gente acompanha, claro, esse assunto e volta assim com o que tivermos novos desdobramentos. Alberto. Valeu, Gil. Obrigado. E esse é o problema de várias leis municipais em Londrina. Leis que autorizam a fazer determinada coisa, autorizam a implantar determinado serviço, mas que não determinam. E, sem a determinação, a população fica nas mãos do poder público que decide se irá fazer ou não determinada atitude. Nesse caso, agora, temos reunião hoje à tarde para tentar um acordo, mas se o acordo não vier, já temos essa ação em andamento na justiça. A justiça que...